Quem Me Dará Quem Vai Me Levantar Sou Eu Quem Vai Ouvir Você Quando O Mundo Não Puder Te Entender Foi Deus Quem Te Escolheu Pra Ser O Melhor Amigo Que Eu Pudesse Ter Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre Para Sempre Amigos Sim Se Deus Quiser Quem É Que Vai Me Acolher Na Minha Indecisão Se Eu Me Perder Pelo Caminho Quem Me Dará A Mão Foi Deus Quem Consagrou Você E Eu Para Sermos Bons Amigos Num Só Coração Por Isso Eu Estarei Aqui Quando Tudo Parecer Sem Solução Peço A Deus Que Te Guarde Que Te Guarde, Abençoe e Mostre A Sua Faz Amigos Pra Sempre Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre Amigos Pra Sempre Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre 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 Amigos Pra Me Amigos Pra Sempre Amigos Pra Sempre Amigos Pra Sempre